Música Música Oi Camila, vamos ficar aqui perto Traz aqui, Kleber, Elza Agradecendo a Deus esse momento Essa surpresa A minha família, aos meus amigos A todos que fazem administração pública de Esperantinópolis hoje Do Gari ao médico Não posso deixar de abraçar nenhum Do professor Enfim Todos que compõem Para essa surpresa Sabia que a gente está aqui aguardando o pessoal Para a gente debater o nosso trabalho político Que está aí se aproximando de uma eleição Mas essa moção é muito maior, muito maior mesmo Eu disse Coloquei umas palavras de agradecimento no dia 9 Onde eu disse que Construí muitos amigos durante a minha vida Durante o meu período de infância De jovem, adolescente Já de casado E empresário Que a gente sempre esteve Aí nessa luta Comecei a trabalhar Como todos sabem aqui Já ouviram muito dizer Aos 10 anos Irresponsavelmente eu já dirigia Mas era Dirigindo, trabalhando Não era brincando Era fazendo entrega de mercadoria Aqui na nossa cidade Quando na época A gente fornecia mercadoria aqui Para os comércios locais A gente fez Onde a gente está multiplicando A cada dia os nossos números de amigos Eu espero Sim Que esses números de amigos Sejam amigos que possam me dar A sustentação para administrar Esse município no cada dia que a gente passa Que esses amigos sejam coerentes Com o nosso trabalho Que esses amigos me perdoem pelas falhas Que esses amigos ajudem a conduzir esse trabalho Trabalham com dignidade Com respeito Onde as falhas Elas possam ser menos que as virtudes Porque tudo isso Nos leva a construir Uma cidade melhor Se hoje a gente está aqui reunido E que vocês fizeram a surpresa para mim Eu acho que isso aqui também é agradecimento Agradecendo como vocês viram o nosso município E como nós estamos conduzindo Agradecendo o que a nossa cidade está recebendo Através de vocês Da nossa equipe de trabalho O que já avançamos nesse um ano e nove meses Então tudo isso aí Para mim é gratidão Eu não poderia chegar aqui a esse momento e dizer Que eu fiz isso sozinho Que a Cristina fez sozinho Que a Ramoninho Corrêa fez sozinho A Zatema fez sozinho Os vereadores Não, fomos nós Nós é que estamos construindo a história de Esperantinópolis E que essa história vai ser recontada Por nossas gerações Onde nós estamos quebrando tabus De fazer o máximo Com o mínimo de recursos Mas isso é possível Porque a gente tem uma equipe organizada Que luta Que busca fazer Vendo aqui o nosso amigo Fernando Quantas vezes a gente conversou Né, Fernando? Eu trabalhando na impoção Como empresário E você dizendo Que a administração Que na época Era a vigente Que era um caos Para a nossa cidade E que ele acreditava Que a gente pudesse fazer O melhor pela nossa cidade E hoje está aqui, Fernando Acredito que a gente tem avançado Você é a prova viva Do que viu Até 2016 E está sendo a prova viva Do que já está vendo Até agora Então esse trabalho Ele é muito árduo E complicado Porque o nosso município Está passando Por a pior crise financeira Da sua história Mas mesmo assim A gente avança Antes de ontem Nós tivemos uma reunião Em São Luís Na qual tinha Mais de 180 prefeitos O governador pediu Que estivessem presentes Porque ele foi pedir o empenho Para que a gente possa vencer Ação maior Porque o recurso é de vocês E vocês é quem tem O direito de reclamar Se hoje Eu olho ali a Raimunda Obrigado Raimunda Você sabe O quanto que a gente Tem levado de saúde E que você sabe A prova viva disso aí As transformações Que nós estamos fazendo Na nossa administração Onde o povo Está tendo a oportunidade Ela é para ficar Eu vou ter o meu período E o que voltar O que entrar depois de mim Vai ter que se esforçar muito Para fazer O que nós estamos fazendo Com o povo de Esperantinópolis Para melhores dias Porque essa transformação O povo tem que ver Porque é momento E esse momento Ele não pode parar Porque nós queremos avançar Porque o governo Tem que avançar E que o povo de Esperantinópolis Tem que receber Do governo Os seus direitos Através dos seus impostos Que a gente paga todos os dias Então povo de Esperantinópolis Hoje aqui Eu sou muito grato Quero continuar E quero pedir Vamos juntos Essa transformação Não é só minha Essa transformação É nossa Eu preciso de cada um de vocês Buscando Convencendo E mostrando A partir do momento Que você chega na casa De um que está insatisfeito E mostrar o que o município De Esperantinópolis Já avançou nesse um ano e nove meses Você tem como mostrar O que está sendo feito E o que era feito antes Basta fazer a comparação Compara Para poder depois Ouvir a resposta Da pessoa que está insatisfeita O individual sim Está faltando muito Porque o município De Esperantinópolis Está passando por isso aí Agora o coletivo Está como nunca esteve Na história de Esperantinópolis E esse é o nosso trabalho Essa é a participação Que eu quero de cada um de vocês E que vamos crescer Esperantinópolis Está trazendo A cada dia Novas ações Você vê aqui Uma ponte daquela de concreto É um sonho O ruim Porque eu fiquei já sabendo hoje Que diz que tem uma turma Que diz que vão Entrar na justiça Para tentar Impedir a construção Que diz que está Muito estreita Que está Não sei o que É o pessoal do outro lado Que sempre usaram Em favor do seu bolso Eles só querem Para eles E eu fui buscar E não é só uma São três pontes Vão ser feitas No padrão Porque foi o engenheiro Que viu E calculou A quantidade de água Que passa ali Naquele garapé Nós estamos Trazendo também Com certeza Provavelmente No próximo ano Nós já vamos estar Com recurso aqui Para fazer O saneamento Daquele garapé São um quilômetro E cem metros Que nós vamos fazer De saneamento Naquele garapé Com praça Com iluminação Com melhorias Na vazão dele Fazendo todo De calçamento De tudo Então é urbanizando O nosso córrego Esse é o trabalho Também que vai ficar Se vocês viram aqui A abertura de córregos Para evitar lagamento Esse é o nosso propósito Então o Esperantinópolis Avança E vai continuar avançando Porque nossos deputados Estão nos ajudando E a nossa amizade Com ele Vai fazer Trazer muito mais E o nosso governador Vai ser eleito E com ele Nós vamos estar Consolidando Mais dois anos De trabalho Para a gente Fazer aqui Em Esperantinópolis Administração Que eu sonhei Que eu idealizei E que vocês acreditaram Quando me deram Esse voto de confiança Em 2012 Quando deram Esse voto de confiança Em 2014 E que confirmaram Com a nossa eleição Em 2016 Porque vocês fizeram Essa história Comigo E vão continuar fazendo Porque nós vamos vencer Esta eleição de 2018 Para fazer a nossa base Para o futuro E que vocês vão estar Comigo a cada dia E eu só tenho a agradecer Muito obrigado Vamos juntos Vamos fortalecer Essa caminhada Porque ela sim É nossa E nós esperamos Os vencedores Muito obrigado Nós gostaríamos De fazer aqui Uma foto E aí